Então você não tem esse DM que eu tenho. O que? Diferencial em suporte. A DM é diferencial na Vitória, porque sempre perde. Eu cuido do braço. Eu não vou tolerar nenhuma. Você merecia um bom bar de algidas. O deir vai estar para o bot, eu acho. Eu roubei o deir e voltei para cima. Passou de mata. Está cansado. A play da main Caitlyn. Olha o deir aqui. Agora ele vai ser do seu lado. O deir é assim. O deir atrás de vocês. Vira aqui no deir. Oxi. Eu só não entendi como falei. Porque ele fiquei vulnerável contra ele de grupo. Mas vira aqui, né? Deixou, está bom. Não, não é bom não, nada. Eu não... O meu pão não é um padrão. O deir não tem que estar bom, não. O deir não tem que estar bom, não. Quase? Um aliado foi eliminado. Ai, o deir não pisar nenhuma das minhas trevas. Deu novo. Um aliado foi eliminado. O que é isso? o problema é louca o crime é comum e a lógica E aí 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 o coração de e aí e a nossa E aí Ele vai ligar o Ghost e vai vir correndo até mim igual um idiota e não vai ter prazer Bate o dragão Ah, tá sabendo que não desceu Vou até vovô aqui Parece que você não tem Joanne e Ashe aí, viu? Isso aí Na frente Deixa eu ir também Ah, cara, ele não vai matar Ashe Acho que a calha é muito ruim, ela e esse dozinho top dela Pelo amor de Deus A Cobra não tá conseguindo matar a Ashe fraquíssima Mas tá bom, a gente conseguiu matar a Sejone Ei, que dia Eu fiquei aqui atrás com todos Cadê esse ato? Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Um aliado foi eliminado Olha esses dois jogando. Meu deus, sacaria esse aço jogando LOL. Tô aqui. Puta, só o carro. Ah, é tudo aqui, né? Você vai ficar tudo urgente. Boa, boa, vocês vão matar todos. Vocês vão matar todos. Tô ignitando. Ah, não fica morto, não fica morto. Boa, boa. Boa damage, eu vou matar. Ah, não precisa descer acai desse aço não. Vem aqui. Easy. Guarante, eu vou ali. No nome do meu Deus. Pensa, cara, ela não tem dano nunca. Não é legal? Eu faço aqui. Vou pegar uma coisa maiores. Fala muito mais. Eu não consigo entrar. Tô aqui. Eu não consigo entrar. Não consigo entrar. Assim. Certo. Não, ele não entra. Olha isso, minhas trap. Eles tiveram que recuar da D. Ah, ele deixou a costila zobar. Nossa! Ela deu o pézinho pro cara roubar a ult dela. Ai, Deus do céu. Muita ajuda quem não atrapalha, né? Agora sacalha esse aço, além de não estar ajudando, tá atrapalhando. Deixa eu não pegar aqui. Olha! Olha a ult da Ashe! Salvo ele. Não acredito. Eu tava atrapalhando duas vezes. Ah, Demi. Gente, olha como é mesmo. O Silva não pode roubar a ult da Demi, roubar a ult da Akali e ele me mata automaticamente. Vai aí, Poder. Vai aí, Poder. Vai aí, Poder. Eu vou pra ult. Ele vai querer pegar minha... Vai, tanque aí! Ele não jantou de nada, porque a Akali e o Yasuo... Nossa, amiga, eu joguei tudo pra falar com a Akali e a Akali. Mas é muito controle de grupo. Eu usei purificar e tudo e não consegui. Ou seja, eu não tinha nem ultado ainda. Se fosse uma vez que eles iam empagar. A gente luta, a gente luta pra ela. 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 Não, não. Sério. A gente luta pra ela. A gente luta pra ela. Olhos correndo. Ah, eu dei o flash pra frente ainda. Não consegui dar o flash pra trás. Errei o flash. Ai, Senhor. Mas é muita gente em mim, galera. Sim, vai todo mundo em você. Vai todo mundo em você. Nossa, eu tinha flash, purificar, bandana e ainda não foi o suficiente, cara. Não, palhaço. Mata, gente. Mata. Eu vou até jogar parada. Só vem saindo, velho. até a velocidade. Você vai dar uma dourada aqui? Nossa, gente, eu segurei merda a blirla. Que foda? Ai Brilla. Toma um hit e uma ult, só isso. Boa, boa. Alô, só de olhar pro olho da Brina já... Ai, porra. Easy. Eita. Joga de tanque aí, vai, filho. Easy. Poxa, pisou nas traps, fiquei bem triste. Sem mistério. Joga de tanque aí, lixos. VG. Uhum. Sua equipe destruiu o mini Vitor. Vamos acabar com isso. Te declaro culpa. Pulo da barata, louca! Tô lá. Vai, mata se eu vir mais uma vez aí. Mata, 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 mata! Mata o Leopraga. Explulo da puta, prendi a lugar de... Listo, listo! Fiquei bem triste pelos tanques, nossa. É, é só esperar. Parece que eles tanca só paulada. Parece que eles tanca só paulada e asada de barata. Barata, porque tiro eles levaram, viu? E foi muito. Nossa, eu dei 77 mil de dama, palhaço. Jogou muito, jogou, né? Você carregou. Eu roubou. É... Era a única que fatiava esses tanques aí. Ah, então. Mas é porque eu buildei pra eles, né? Tchau.